Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console O jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição E aí, fale mulecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelb e vamo comigo pra mais um vídeo, galera! E no vídeo de hoje, enfim, faremos uma análise completa da DLC 2.0 Que esteve saindo no dia de ontem, eu joguei isso em algumas horas E hoje eu falarei um pouquinho mais sobre ela O vídeo pode ficar bem longo porque eu vou tentar falar sobre a DLC completa Então é importante vocês ficarem até o final Pra vocês ficarem por dentro de todo o conteúdo que foi implementado dentro do jogo Então lembrando, já deixa o seu like aqui no vídeo, mano Vocês sempre estão apoiando esses vídeos em que eu falo as informações e as novidades Das próximas atualizações Então pra você que quer ficar por dentro de tudo que sairá sobre PES 2019 Inclusive sobre a próxima DLC que é a 3.0 Que a partir do próximo mês eu já começo a informar vocês de todo o conteúdo que deve vir nela Não precisa se inscrever no canal e ativar o sininho também pra não perder nenhum vídeo E bora lá começar! Bom galera, eu só quero lembrar que no dia de ontem eu postei um vídeo em que eu falei também sobre essa DLC Hoje será uma análise completa da DLC em si Mas ontem, no vídeo de ontem eu falei exclusivamente sobre o Brasileirão e sobre as novas faces Então caso você queira saber uma visão mais ampla do que realmente recebemos De conteúdo que recebemos em relação ao Brasileirão Dessa DLC 2.0 eu recomendo que vocês cliquem no vídeo de ontem Porque o vídeo de ontem lá eu falo tudo sobre isso Eu falo inclusive sobre as próximas atualizações que teremos em relação ao Campeonato Brasileiro Então pra você que quer saber se teremos mais alguns times que estarão licenciados Mais algumas faces E lá eu também falei sobre os novos uniformes Então dá lá uma olhada Bom galera, enfim, saiu a DLC 2.0 de PES 2019 Ela se encontra disponível atualmente para o computador Xbox One e Playstation 4 Obviamente porque são as únicas plataformas que receberam o PES 2019 esse ano E será que essa DLC galera superou todas as nossas expectativas? Bom, vamos falar agora o conteúdo que foi implementado com essa atualização Como todos nós já sabíamos, duas novas ligas foram adicionadas Entre elas a Superliga da China e a Liga Tailandesa galera Isso é realmente muito interessante Nós já esperávamos que isso iria acontecer desde o lançamento de PES Só a Liga Tailandesa mesmo que foi uma surpresa, apareceu do nada Mas a Liga Chinesa, muitas pessoas já viam a possibilidade dela estar chegando via DLC E bom, superando todas as nossas expectativas, essas duas ligas foram implementadas dentro do jogo Já tinha alguns times chineses presentes nos outros da Ásia Mas agora teremos sim a Liga Completa da China Isso é realmente muito interessante para quem gosta de fazer Master League com bons jogadores né cara Porque agora tem muitos jogadores bons que estão voltando ao jogo Tipo o Hulk, o Oscar, o Paulinho Que atuam atualmente na equipe chinesa E agora sim estão presentes no jogo para vocês tentarem contratar na sua Master League Ou até no MyClub E também galera, novas chuteiras foram inclusas Eu estou falando um resumo aqui para vocês, mas já já eu mostro tudo detalhadamente Mas novas chuteiras foram inclusas de Nike, Adidas e Pume Já já sim eu falarei um pouco mais detalhadamente sobre essas chuteiras em si Ela é também de mais de 100 faces Inclusive eu já divulguei para vocês 30 faces no vídeo de ontem E hoje eu vou mostrar para vocês a lista completa de jogadores que receberam as suas faces Algumas faces estavam retornando sim do jogo que tinha em versões passadas Mas muitas poucas faces mesmo se encontram novas Também algumas atualizações e a volta de alguns jogadores E dois novos estádios galera Alguns desses dois jogadores é o Diego Souza e o Gabriel Barbosa Que inclusive eu citei no vídeo de ontem E dois novos estádios que também eu já já falarei para vocês quais são esses estádios Não podemos esquecer é claro do tão aguardado ajuste na inteligência artificial do jogo Que segundo a Konami seria a maior novidade para essa DLC Bom galera começaremos a falar hoje sobre a jogabilidade Que para mim era o principal ponto a ser ajustado e de fato foi galera A jogabilidade agora ficou digna de pé 2019 Bom galera vamos relembrar aqui o que foi ajustado É claro que eu não vou estar ponto a ponto porque senão vai ficar muito longo Eu acho que o vídeo vai ficar longo então se eu ainda citar esses pontos Eu não vou acabar o vídeo hoje né galera Então eu estou passando aí na tela para vocês tudo que foi alterado Dá um pausa aí e lê com mais calma Porque realmente eu não vou citando um a um e explicando Porque vocês realmente conseguem ler e entender obviamente Bom na prática tudo isso foi ajustado galera Os goleiros saem no mano a mano A zaga se antecipa na frente do jogador E a CPU várias mais jogadas que foram acrescentadas Está assim bem mais esperta E as cabeçadas também estão bem mais eficazes em lances em que o atacante sobe livre para cabecear Antigamente não tinha precisão alguma Ele simplesmente jogava para a lua de cabeça E mesmo ele estando livre cara a cara com o goleiro E eles melhoravam em diversos pontos Que deixam o seu jogo bem mais completo E é claro que a jogabilidade também ficou bem mais fluida galera Porque agora você sente que tem maior comando dos seus jogadores Enfim é claro Muita opinião de muitas pessoas Porque realmente o jogo ficou bem mais completo E agora sim o jogo ficou como todos nós deveríamos ter recebido no seu lançamento E agora sim eu acho que vale bem mais a pena vocês garantirem o seu PES 2019 Que agora está sim um jogo bem digno e bem jogável Como sempre tem que ser O desgaste do gramado galera também foi sim reajustado Agora as marcas das pisadas dos jogadores estão bem mais visíveis E a Konami sim está bem no caminho certo E realmente deram uma grande atenção nos detalhes e ajustes E como eu já disse para vocês diversas vezes Temos agora sim o PES 2019 lançado de forma oficial Agora vamos falar um pouquinho sobre as novas faces pessoal Bom galera só corrigindo Não são 100 novas faces Ou seja, são 100 faces inclusas Entre as top e as que voltaram de versões passadas Então não tem como dizer que são novas faces Porque eles simplesmente pegaram as que já foram usadas no PES 2018, PES 2017 E incluíram agora na versão do PES 2019 Eu não reclamo disso né galera Porque as faces sempre apresentaram um grau de qualidade gigantesco E agora eles fazem a substituição das faces genéricas pelas novas Mesmo que não sejam novas em si É realmente muito bom Bom galera Eu vou mostrar para vocês agora aqui a lista de faces oficiais De todos os jogadores que tivemos com novas faces alteradas Ao total tivemos 114 jogadores com suas faces renovadas ou até novas faces galera E vamos conferir a lista para vocês Está passando na nossa tela todos os 114 jogadores Eu sei que fica bem difícil a identificação de cada um deles Mas caso você queira sim conferir todos esses jogadores Vai pausando o seu vídeo que eu vou sim mostrando aos poucos aí na sua tela A lista completa dos 114 jogadores que tiveram suas faces alteradas E bom galera também tivemos aumento de alguns overais Mas essa listagem galera ainda não temos Mas toda DLC sim traz leves mudanças nesses esquisitos Não são muitas coisas perceptíveis Vocês não conseguem perceber com muita clareza alguma mudança de overall de jogador Mas sempre eles costumam sim alterar e ir aumentando ou até regredindo o overall de algum jogador E só vale a pena destacar né galera que algumas equipes tiveram seus uniformes ajustados Foi no vídeo que eu falei ontem mas eu vou destacar hoje Porque hoje é uma análise completa da DLC Que é o caso do Corinthians e do Sport Também a inclusão do terceiro uniforme do PSG Houve galera aquele uniforme lindo, belo velho E também como eu tinha falado no vídeo de ontem Tivemos a volta do Gabriel Barbosa e do Diego Souza para o São Paulo e para o Santos Dois atacantes que são os principais atacantes atualmente do nosso campeonato Agora sim estão com suas imagens presentes em suas respectivas equipes Bom galera aí está a listagem para vocês das novas lendas Que receberemos daqui para frente Eles não vão soltar todas de vez Mas eles irão sim lançando algumas campanhas no MyClub Que aos poucos sim irão liberando essas lendas Para nós tentarmos rodar e tirar alguma delas galera Só lenda de respeito mano Só lenda de responsa cara E realmente eu vou adorar tirar alguma dessas lendas no meu MyClub E agora vamos falar sobre estádio Como eu já sei para vocês no começo do vídeo Agora eu vou mostrar quais são esses estádios Você já sabia esses estádios que seriam inclusos Porque eu já tinha anunciado para vocês semana passada Mas tivemos a inclusão de dois novos estádios Que é o estádio The Louis do Mônaco E o estádio fictício do E-Football Arena Só que galera eu ainda não tinha revelado para vocês como é que é esse estádio Porque ainda não tínhamos nenhuma imagem divulgada Agora vocês estão aí na tela como é que é esse estádio fictício Bom é um belo estádio né velho É realmente muito bonito mas é um estádio genérico Não existe na atualidade Mas é bem legal para vocês jogarem né galera É claro que a própria imagem dele parece um estádio genérico É um estádio meio sem identidade né velho Não parece um estádio novo, moderno É um estádio comum sabe Então é um estádio feito de qualquer forma Eu diria assim mas bom é um estádio a mais para você jogar né Não tem do que reclamar E agora vamos mostrar as chuteiras para vocês galera Tivemos chuteiras inclusas de Nike, Adidas e Puma E vocês ainda estão na tela com essas chuteiras que foram incluídas Bom as chuteiras são lindas As chuteiras da atualidade lançadas há pouco tempo E realmente vocês já viram alguma dessas E algum jogador utilizando né mano Então agora vocês terão a opção de habilitá-la no seu jogo Lindas chuteiras, belas chuteiras ao total Foram 9 né incluídas nessa DLC Então realmente é muito, muito positivo E eu quero alertar vocês galera de que um bug foi recebido com essa DLC 2.0 Com a chegada da liga tailandesa A gente simplesmente não consegue acessar a Master League jogando nessa liga Pelo menos até agora Até o momento em que essa DLC foi liberada Eu não sei se eles já corrigiram esse problema Mas isso ocorre por ser um slot novo E a Konami sim acabou não ativando ela no código interno Isso é simples galera, deve ser corrigido já nessa semana Isso é um problema que eu não sei se vocês ainda estão enfrentando Caso você tenha tentado começar uma liga, uma Master League para ser mais específico Na liga tailandesa Deixa aqui nos comentários se vocês também passaram por esses problemas Então realmente eles acham, eu acho que eles irão se corrigir ainda nessa semana E vocês sim conseguirão sim jogar com essa liga na sua Master League E bom galera, com essa DLC 2.0 também chegou a campanha do MyClub e do The Classic Onde teremos para tirar jogadores do Real Madrid e do Barcelona E vocês terão sim essa campanha para rodar e tentar tirar algum desses jogadores Isso é realmente muito da hora Em homenagem ao El Classic, o que vai rolar Então eles fizeram sim essa campanha no MyClub E também como sempre costuma ter E vocês já estão disponíveis lá no seu MyClub Para vocês tentarem rodar e tirar algum desses jogadores dessas duas equipes Bom galera, as informações se encerraram Não vejo muito mais coisa que foi incluída nessa DLC Eu realmente gostei muito dessa DLC Foi bem completo, incluiu de tudo Novas ligas, novos estádios, chuteiras, faces Então realmente é um ponto sim a se acrescentar Sem falar que, mano, mexeu totalmente na jogabilidade E mexeu para cima, galera Mexeu e deixou ela bem mais top Coisas que por muitas vezes acabam não acontecendo, né Eles tentam mexer na jogabilidade e acaba piorando tudo Mas dessa vez não foi assim que rolou Eles mexeram na jogabilidade Ficou uma jogabilidade sensacional, velho Comparada como ela era antes da DLC, por exemplo Então eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários Curtiu a DLC 2.0? Você já está jogando na sua casa? Deixa aqui a sua opinião que eu quero saber, velho Não esqueça de se inscrever no canal Para não perder os próximos vídeos que eu tenho para trazer para vocês Não esqueça de ativar o sininho também, velho Para você ficar por dentro de tudo que rola De PES e FIFA 19 Eu fico por aqui, galera Até a próxima E... Falou! E... E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.